Nesta segunda-feira, o prefeito Chico Sardelli anunciou o aumento de 103 câmeras na muralha digital na cidade americana. Com isso, segundo autoridades municipais e de segurança, 100% das entradas da cidade estarão cobertas por vídeo monitoramento. A americana já possui 123 câmeras, o que resulta em cerca de 30% a 40% do município com cobertura de vídeo monitoramento. A nova leva terá um investimento de 3 milhões de reais, no qual 1 milhão e 900 mil será oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Abouane e 1 milhão e 100 mil da própria prefeitura municipal. Eu não tenho dúvida que a americana vai ficar muito bem atendida, eu sempre disse, constava do plano do governo do Chico e Odir, a prefeitura, e constava lá a segurança, um item, no quesito da segurança pública, que era o vídeo monitoramento. Eu disse que seria difícil, mas não disse que seria impossível e está aí colocado. O sistema implantado foi inspirado na cidade de Guararema, que fica a cerca de 185 quilômetros de Americana. O prefeito, junto de agentes de segurança, viajou para conhecer de perto a tecnologia e a expertise utilizada. Como defensor das guardas municipais, eu tive a oportunidade de estar na cidade de Guararema e ver um sistema e equipamento de ponta, aonde nós estudamos. Eu pedi ao comandante Aurélio, com o comandante Endio, para que eles fossem até a cidade de Guararema e estudassem a viabilidade e a possibilidade da implantação aqui na cidade americana. Além do prefeito, participaram do anúncio o vice-prefeito Odir Demarque, o presidente da Câmara, Thiago Brock, o diretor-comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, e o inspetor Wendel, que foi o responsável por apresentar o funcionamento da muralha digital. Como eram antes os muros medievais, no caso agora vai ser digital. Todas as entradas e saídas da cidade americana vai ter um sentinela, que eu falo para vocês que são câmeras inteligentes, que irá passar as imagens para a guarda municipal, para o controle da guarda municipal. Então a gente vai conseguir fazer todo esse monitoramento de entrada e saída de todos os veículos em 24 horas. De forma unânime, os agentes da guarda municipal ressaltaram que as novas câmeras e o monitoramento completo dos arredores da cidade será de extrema importância para a resolução rápida de ocorrências e a contribuição com outros municípios que utilizam o mesmo sistema. No caso agora a gente consegue dar mais subsídio à polícia civil, informando para eles qual o veículo, qual foi o determinado crime que esse veículo participou. Às vezes não só o veículo participa, mas tem também outros veículos que estão ali fazendo a segurança do delito. Então essas características, essas informações, esses dados, a gente consegue levar como subsídio à polícia civil para desvendar o crime e ser feita as prisões necessárias. Eu gosto sempre de usar como estudo de caso a questão da Praia Azul. Quando nós implementamos a muralha ali na região da Praia Azul, era uma região que a gente estava tendo com problemas recorrentes com roubo. Então a gente começou a mapear e ver que ou o roubo acontecia naquela região ou o pessoal que tinha cometido o delito estava se deslocando para aquele local para dali sair. Então a gente implementou a muralha ali e com isso a gente viu praticamente cair a zero essa questão. Por quê? Os crimes que foram acontecendo a partir da implementação da muralha, a gente conseguiu identificar. Ou pegou no momento que estava acontecendo, quando a informação chega rápido e a gente consegue já passar para as viaturas. Ou posteriormente, analisando as imagens, o que foi pego em parceria com a DIG foi identificado. A Guarda Municipal de Americana não divulga os locais onde já possuem câmeras e quais são os pontos que ainda precisam da tecnologia. Tudo para que a informação não contribua com eventuais estratégias de criminosos. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.